E aí galera do canal Jeff Biruta, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, comenta, compartilha Vem mais uma paródia do Biruta Essa é do Chitãozinho Chororó da música Evidências Virou Suculências Quem é que nunca cantou Evidências num karaokê? E agora você vai poder cantar Suculências Uma música só de coisa gostosa de comer Mano, tá top! Vamos que vamos, vai! Quando minha barriga começa a roncar Tô pedindo rango Quando procuro alguma coisa pra comer E não acho o que eu quero Vou na jorrascaria e já peço um coração E se for japa, logo vou pedir salmão Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu ficar sem comer um dia Me perguntam se eu quero um pavê Lógico, não nego Faço tipo até de quem já almoço Mas comer eu quero Mas na verdade é que eu só penso em comer E a comida não adianta esconder Peço um lanche, peço dois ou peço mais E todos com batata frita Carne com gordura Isso é tudo que eu quero Isso é tudo que eu quero Vou inchando a aparência Aumentando a saliência Mas pra que fazer regime Se eu posso encarar um empadão E depois um frango Vou comer esfirra Depois vale o pão de queijo Eu só quero um x-tudo Eu preciso de um x-bacon Vê se entrega minha pizza E também um brigadeiro Só pra mim Me traz um cajuzinho E um quindim Um pratão de verdade Que mate a minha vontade Tudo que é de comer Você dá pra mim Um pratão de verdade Vê se tira o alface Me traz dez brigadeiros E um pudim